O New York Times pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que abandone sua campanha de reeleição. O jornal mais influente do país publicou um editorial em que avalia que o democrata não passou no teste durante o debate de quinta-feira diante de Donald Trump. No confronto, Biden, de 81 anos, hesitou e deixou frases inacabadas. O presidente reconheceu um dia depois que suas capacidades não são as mesmas de antes, mas que estava confiante de que poderia vencer a eleição em novembro. Por sua vez, Donald Trump disse que não acredita que o rival vai desistir da corrida pela Casa Branca. O debate aconteceu quatro meses antes das eleições de novembro e cerca de seis semanas antes da convenção do Partido Democrata, que deve nomear formalmente um candidato. Joe Biden deve sair em público o máximo possível e deve mostrar que pode conectar ideias, deve ser engraçado, enérgico. Ele deve ser tudo o que não foi no debate e deve fazê-lo repetidamente, para ter alguma esperança de apagar a impressão que deixou no debate. De acordo com a imprensa, muitos democratas estão questionando nos bastidores a capacidade de Biden de ser presidente por mais quatro anos. Mas o mandatário recebeu o apoio do ex-presidente Barack Obama, uma das vozes mais respeitadas dentro do partido, que disse que noites ruins de debate acontecem.